e aí pessoal beleza pessoal hoje vou mostrar pra vocês aqui como eu fiz pela primeira vez para devolver a pressão da mola de uma treina pessoal como eu não sabia quantas voltas eu deveria deveria dar para que eu devolvesse a pressão então hoje eu tô aqui com essa treina que nunca foi aberta tá totalmente original vou mostrar pra vocês aqui como eu fiz para me ficar sabendo quantas voltas eu deveria dar na mola beleza pessoal aqui ó o lado de abrir é sempre esse que tem aqui ó essas pecinhas aqui essa pecinha aqui os parafusos para não correr o risco desse lado aqui ficar para baixo para não correr o risco dessa bobina aqui cair e a gente tem que colocar de volta tudo de volta novamente no canal aí tem mostrando como colocar a mola caso ela saia daqui tem como é mostrando como colocar novamente então pessoal aqui ó pela primeira vez como eu não sabia quantas voltas eu deveria dar porque se se girar demais e der volta demais aqui pode correr o risco de quebrar que esse pininho aqui ó é mas tudo isso tem mostrando aí pessoal como fazer esse pininho interno aqui ó pessoal aqui ó pra mim ficar sabendo foi somente eu deixar ela vim aqui ó cada vez que essa aqui girar e chegar aqui novamente é uma volta aqui ó uma duas três quatro pessoal vocês vejam que ela já ficou aqui ó já já não volta mais ó e agora pessoal vou devolver aqui ó e agora pessoal vou devolver aqui ó para devolver ao contrário a mesma as quatro volta aqui ó uma duas três quatro é só voltar aqui ó e agora vou colocar aqui novamente vou fechar aqui para mostrar para vocês pessoal show de bola aí ó o pessoal menos quatro volta que eu voltei eu devolvi novamente vou mostrar para vocês aqui ó e você veja que a pressão dela aqui tá bem legal para voltar aqui ó e agora pessoal vou mostrar para vocês aqui ó vou retirar aqui o completo retirar aqui com bastante cuidado que aqui é um pouco pequeno espaço é pequeno espaço ela chega aqui nos cinco metros ó e sejam que ela tá chegando nos cinco metros bem leve pessoal ó já chegou aí ó e quando ela tá com a pressão fora do normal ela sempre chega aqui nos cinco metros pesado e às vezes até nem chega e só tô aqui com essa treina aqui ó que é diferente da outra e eu também é abri ela e para ver quantas voltas e é ela tinha então ela tem seis voltas aqui ó já é diferente da outra é então quando a nossa treina quebra nunca sabemos quantas voltas ela tinha então o ideal é a gente da quatro voltas e fazer esse teste aqui ó é se ela tá chegando legalzinho aqui e se também tá chegando aqui ó nos cinco metros vou puxar aqui com cuidado para não amassar a fita aqui ó se ela tá chegando legalzinho aqui e no final ela também tá voltando aqui bem legal ó é porque a pressão tá o ideal para essa mola beleza e também pessoal se caso ela tiver muito forte aqui ó para chegar aqui ela se ela tiver muito forte é quando a gente soltar aqui ela tiver muito forte e quando puxar para os cinco metros ela ficar muito pesada para chegar nos cinco metros e forte demais aqui ó para voltar é porque temos que tirar um pouco da pressão e se caso ela chegar aqui ó e ficar por aqui assim sem querer voltar para cá ó sem voltar totalmente é porque ela necessita um pouco mais de pressão beleza e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí e aí e aí